Um, dois, três, ah! Um homem que pensa demais E vive só do passado E nem seus prédios momentos de paz Reparou ao que está ao seu lado Se não sabes do que estou falando É porque nos olvidamos Desse bem que é um bem muito maior Que tudo mais te procuramos Saiba que a tua felicidade É saber compartilhar É saber pensar bem menos em si mesmo É mais do que tudo sabe amar É respeito e confiança É ver sempre na lembrança Que é o lado das coisas Mais simples da vida A felicidade fez com a vida A felicidade 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL